Ah, eu preciso sempre pagar o cachorro? Sim, você precisa sempre ter uma troca. A gente, assim como os animais, a gente repete os comportamentos que geram trocas legais e a gente evita comportamentos que levem trocas não tão bacanas. Então a gente não, vamos dizer assim, corre numa avenida por medo de tomar uma multa, por medo de machucar alguém. Então a gente evita. A gente faz uma coisa e repete essa coisa porque dá prazer. E a gente faz um monte de coisa, não só para ganhar comida ou dinheiro. Várias coisas na vida dão prazer. Então, precisa sempre recompensar com petisco? Não. Você pode recompensar com as coisas da vida. Abrir uma porta, fazer um carinho, jogar uma bolinha. Tudo isso são coisas que a gente pode recompensar. Mas petiscos são sempre uma boa ou muitas vezes uma maneira muito legal da gente começar a ensinar comandos. Se o cachorro está aceitando e comendo petisco, a gente tem certeza que aquela recompensa está valendo. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu dou carinho para o meu cão. Quando eu chamo vem, ele vem e eu dou carinho. E ele para de vir. Às vezes o seu carinho na praça não está valendo tanto a pena. Então é hora de levar um petisco gostoso.